E aí galera, deixa eu fazer uma pescaria diferente, é mais ou menos a mesma, sempre é de traíra, eu nem vim tanto na intenção de ir para pescar, mesmo que eu tenho pouquinho tempo para ficar aqui, eu tenho umas duas horas para ficar aqui, mas eu vim testar, olha aqui, aquela varinha do outro vídeo, a ultralight, ela era interiça, eu fiz uma gambiarra aqui, eu coloquei esse emendador aqui, aí eu vou ver se vai tudo bem com ela, agora dá para mim trazer ela quando eu venho pescar de moto, e por enquanto eu estou sem carro mesmo, então não dá para mim usar ela, para me levar ela interiça na moto, fica muito grande, olha, tem um metro e meio, fica muito ruim, agora sim já facilitou bastante. Mas é, pescaria é a mesma de sempre, né, de traíra. Olha aqui também que eu consegui, olha, para apertar, também, agora sim, não vai ter mais aquelas coisas ridículas, da traíra cair no chão, eu tenho que empurrar ela com o pé para a água. Por enquanto eu vou montar uma só, aquela ali também é uma varinha que eu cortei também, fiz a mesma coisa que essa daqui, aquela ali é uma... É uma... Poxa, esqueci o nome, cara. É uma varinha de... Ela é fibra de carbono, só que ela é sólida. Ai, meu pedo. Olha esse comecinho aqui, eu acredito que a hélice vai vingar mais. Olha lá, ó. Olha que tem, ó. Ela está batendo bem. Ui, já errou. 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 Está vendo? As perfis, elas estão querendo mais. Pegou, pegou, pegou. Ah, largou. Largou. Filho da mãe. Quase, hein? Ó. Duas jogadas, já teve uma batida e uma pegada. Está indo bem a hélice. Papai que está vacilando aqui. Mas agora eu vou te honrar, ó. É, galera. Como hoje o tempo é curto, e hoje não é dia de testar isca, sim, a varinha. Eu quero pegar um peixe para testar a varinha. Então eu vou lá buscar as próprias pegadeiras. Aquelas lá, eu sei que vai vingar. Pegou, pegou, galera. Pegou a bruta. Olha a varinha como é que enverga, bonito, cara. Varinha. Deixa eu ver aqui. Ela é duas, seis libras, cara. Foi uma piranha que pegou. Não. Enrolou ali, hein. Não era para você grudar. Eu gosto muito de pescaria de piranha. Mas não hoje. Não hoje. Mas está aí, galera. O que eu queria testar aqui, era isso. Está vendo aqui a emenda? Era isso. E aí, está testado. Valeu. Agora vamos estrear isso. Ah, moleque. Olha aqui. Vem cá, garota. Abra a boquinha. Aí, olha que diferença, hein. Rapaz, como o sofrimento acaba com um negocinho. Um negocinho próprio. Nem precisa de eu tirar ela aqui com alicate. Mas eu vou simular aqui. Bora. Ai. Que beleza, hein. Agora vamos atrás de uma traíra. Uma lobó. Vou pôr a hélice de novo. Aqui tem espaço para isso. Olha o que eu achei. Uma micro boia. Pô, valeu aí, ó. Me deixou aqui. Obrigado. Tem uma varona ali também, de lobó. A gente já sabe que aqui é um lugar bem batido, com a lobó. E ali as capivaras dando pinote. Mas eu vi um estrondo na água. Tomei um susto. Olha, olha quantas. Acabei com a festa das capivaras. Estraguei o churrasco. Vai embora, capivara. Mas não vai por aí, não. Que vocês vão espantar os peixes que eu quero pescar, gente. Então, volta. Fica aqui na beirada. Então, eu vou para outro canto. Nossa, mas tem uma ninhada ali, ó. Esses daqui de trás, ó. Esses aqui é uma ninhada, tudo filhote. Vários juntos ali. Um, cinco, seis. Juntos. Lá na frente aos pais. Legal, né? Pescar agora. As capivaras indo embora. Agora, essa beirada aqui ficou toda para nós. Vamos ver, né? Isso é. Não ficou nenhuma sucuri aqui atrás delas. Vamos lá. Acho que agora vai vingar alguma lobozinha aqui, hein? Será que pega? Tá vindo uma chuva ali. Meu Deus. É, cara. Hoje não tá fácil, não, viu? Pega aqueles diabão. Cada remesso é uma. Aê, pô. Aí, galera, ó. Fui buscar uma lá embaixo, ó. Agora sim. Uia. E tá pesada, hein? Não sei se ela tá trazendo um trambolhão de sujeira junto. Mas, ó. Vamos ver. Aí, ó. Ah, outra piranha. Não acredito. Não acredito. Outra piranha. Cara, ela deu um bote na superfície. Que eu fui convicto que era traíranha. Que era uma traíra. Rapaz, não acredito. Outra piranha. Olha lá, ó. Essa daqui eu vou soltar naquele jeito lá. No estilo Danilo Galbas. Nem vou. Não, vou testar o trem aqui. Já que eu trouxe ele pra isso, né? Calma, piranha. Aí. Ah, não é possível, cara. Outra piranha. Cara, eu gosto demais de pescar piranha. Mas... Não hoje. Não hoje. E também não esses ataques que me enganam. Olha, essa é bonita, cara. Olha o tamanzinho dela, ó. Tamanzinho não. Tamanzão. Ela perto da isca. Pra ter uma... Noção. Tá. Soltar ela. Vamos lá, Lobosata. Vamos. Ui, ah. Perdi o ataque da trairosa. Eita. Perdi dois ataques. Você é louco, cachoeira. Agora eu vim num lugar que tá bom, ué. Você é louco. Que susto. Na segunda, eu fui convicto que ela pegou. Uma trairada. Não deixar as piranha pegar, não. Mostra que vocês são zica mesmo. Aí, agora grudou uma. E eu acho que dessa vez é a traíra. Vamos ver. Aí, é ela mesmo. É ela mesmo, rapaz. Ih, soltou. Então, vai. Aí. Ainda bem que deu tempo de ver. Essa não escapou lá longe. Essa deu pra nós ver a carinha dela. Aí sim, hein. Ufa, né. Ufa. Conseguimos ver uma. Fora d'água. Aí, ó. Que chuvona. Que chuvona. Eu vou ver o que eu consigo fazer aqui. Pra eu proteger o celular, a carteira. E essa câmera aqui. Doze e meia ainda. Ficou louco pra pescar. Eu tenho até as cinco pra pescar. Vamos ver aqui. Aí, galera. Chuvinha deu uma trégua. Consegui já pegar a outra. Na popper azul. Aí. Pegar uma outra na varinha. Evolution. Aí. Eu fiz a divisória nela também. Ela é de carbono maciço. E é boa também. Aí, ó. Pegamos outra. Vamos ver. Só que a bateria vai acabar. Já acabou. Só que eu fico ligando ela. Vai dar tempo de mostrar. Aê. Agora. Aê. Peguei uma na zureta. Na isca de zara, cara. Primeiro peixe que eu pego. A isca de zara. Boa. Essa não escapava fácil, não. Engaixou nos dois anzol. Aí, ó. Essa aqui tava pedindo pra ser pega. Ele errou cinco botes na isca. Foi embora. Aí. Saiu mais uma. Agora na... Na Big Game. Sem barbela. Aí. Foi embora. Saiu mais uma na zureta 70. Aí. Soltar ela, hein. Aí, ó. Mais uma. Essa pra finalizar o dia, hein. Já deu meu horário. É. Entra, aírinha. Minha dica. Aí. Mais uma na zureta 70. E a bateria da câmera acabou mesmo de vez. Vou gravar com o celular aqui, ó. Vai embora. Que azureta. Rapaz, que felicidade, hein. Consegui... Zará, ela aprendi, ó. Agora segura, molecote. É isso aí. Pescaria. Pescaria. Isso aí. Só não deu pra sair com o Naré hoje. Porque aqui nesse lugar que eu venho, né. É difícil. Mas hoje eu vim mais testar essa varinha. E testar ela aqui, né. Depois que eu fiz isso aqui, ó. Porque eu comprei ela nova e ela é interiça. Ela é a Speedfisher, ó. Da Albatross. E ela é... Ela é interiça, então... Pra mim ficava ruim pra vir de moto. Então eu coloquei esse... Essas emendinhas aqui, ó. De alumínio. E ficou bom. Não interferiu em nada. Peguei até uma traíra boa. Não ameaçou de quebrar nada. É saber usar também, né. Saber o limite da varinha. Porque ela é uma varinha de ultralight. E é isso aí. Gostei bastante. Ó. As traíras desfiaram tudo aqui, meu... Fluor carbono. Tem que cortar fora esse pedacinho. Mas só que se fosse o nylon aqui, ó. Se fosse a linha de anzol direto. Tinha ido pro Beleléu, hein. Isso aí. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau.